Eu to sozinho! Ta tudo quebrado E abandonaram Ah então ta bom 10 mil 10 mil Meu time já ta com 60 mil Só esperando Ah não consegui postar tudo isso não Mas isso aqui é o que mesmo? Caralho olha o poder Ó essa plataforma quebra Cuidado mano Eita porra Como é que essa plataforma quebra? Como assim quebra? As caírem em cima ela sai É pallet ta ligado? Ah sério velho Mas é maneiro cara Não é maneiro Meu Deus os cara não Que isso mano é muito lag Uh Já foi opa gostei Muito bom tire Eu caí vivo Eu caí muito Tomei Ai meu Deus O cara vem Olha o didi aqui cara Olha o didi aqui cara Nem tenta Sai do carro tu mora Meu Deus Caral所 Vai partavas Calma Minha ubiquita Minha changuinha é muito sensual Respeita a changuinha Caralho Boa 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 Matei, matei, ele caiu, ele travou na rampa, ele bugou Caralho, caralho Quebra tudo Os caras não acertam não, Cross, eu sou imortal, você viu isso, velho Caralho Ali, 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 aquele ali, aquele ali é o alvo, cara Ai, fudeu, fudeu Não tem mais onde ficar Errou, errou Ai, tomei Olha, olha Vai, cacete Tá, o cavacão aí, representando Eu também tô vivo, eu também tô vivo, mas eu tô fora da ponta Ah, que rabetudo Meu Deus, velho Nossa senhora Nossa, o cara passou na minha orelha aqui, velho Tentou Uh Ah, cara, o vagabundo passou direto Batei o cara Eita, o laranja Ae, foi o caralho Boa, cavaqueira Tô voltando aí, cavaqueiro Tá fora do carro Não, tá não, tá não Nossa, eles estão todos enroscados ali na rampa Ai, caceta Ah, matou o cara, velho Só sobrou eu Vai, cavacão Cara, tem muita gente lá ainda, velho Tô aqui, o que eu faço, cara? Não sei Ai, 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 nas costas Nossa Vai, 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 vai Nossa Foi muito feio esse cara Ele pensou ele na madeira Foi muito feio esse O Didi, acho que você pode, né Não, vou só fazer uma estratégia Senão não precisa dar o zero Não desisti não, Didi É um monte contra um só, Didi Ele tá no carro branco ali, ó Ah, ele tá no carro Ih, Didi, deu ruim Já começou, né Sobe, sobe Eles desceram, eles desceram Corre, atira na escada, corre, atira na escada, Didi Atira, atira Na escada, na escada Eu sou muito burro Vai, 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 vai Fica aí, fica aí, fica aí, deixa eles subirem Deixa eles subirem O cara já foi embora, ele pensou o que aconteceu Ah, vamos fugir Foi embora Pô, daí você consegue pegar outro cara Não, não, Didi, fica aí que você não tá fora da área, não Fica aí Vai, Didi, vai, Didi, agora Sério? Tô batendo aqui na minha casa Boa Oh, Didi, fica de galinha Eu não acredito que esse time vai Eu não tô acreditando Eu não vou ter balas no Vicente pra ficar aqui Não, então guarda Deixa ele subir na escada Guarda pra ele subir na escada O Didi errou, velho Guarda, Didi Não volta não Ô, Didi, volta lá pra cima Volta lá pra cima Pegar umas bazucas lá Ai, tem um cara aqui Ó, o cara subindo, sobe, sobe, sobe Senta na cara dele, Didi Rola e atira nele, rola e atira nele Ele vai vir não? Ih, tomou Caraca Ele se escondeu no radar, né? É, mano, subiu Caraca, eu achei que só tinha uma entrada Nossa, que loucura, velho Te pegou, Didi? É, pegou bonito, mano Mas foi emocionante, foi legal Foi mesmo, foi mesmo É, foi muito adulto, né? Foi muito adulto Bora Podia ter mais palha em David Johnson O que é? Palhacita vai chegar Tem medo de palhaço, cara Ô, louco É, rapaz, assassina ela, hein? Passina, caçador de palhaço Vai Vamos Ixi, o cara já jogou o cara ali Puta Nossa, já levei em geral ali Vou ter que trocar pra ter que trocar o... Aqui Matei Acopelei ele Nossa Ai, ai, caramba Nossa, mano, dá um lag do caramba Vou ter que trocar de carro Porque esse aqui já tá fudido já Maluco, parceiro Ai, ai, quase Nossa Caralho, caralho É o badge? Nossa, eu quase caí Eu sou badge Caralho, que bug Pela isso Nossa, nossa Nossa, levei no estilo Olha, 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 olha Mano, eu destruí o cara de parça Ih, tá caí Foi, 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 foi Mostra, tá tudo quebrado Tá tudo quebrado já, velho Sai, galera Deu ruim Nossa, galera tá se matando Ih, não vai sobrar Ai, só tem mais dois Nossa, cara Mó, eles estão tudo na esquerdinha, galera Ai, caralho, ai, caralho Ai, 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 ai Errei Oh, big game, big game Ah, mano, agora que eu fio aqui na frente da rampa Nossa Nossa! Nossa, levanta todo mundo. Moleque, dá não, mano. Oito contra dois. Só morreu um. Morar do outro lado, mano. Ah, deixaram o carro estourado aqui na rampa. Puta, deu um castudo no cara ali, velho. Ah, agora é isso aqui. Deixa eu pegar um carro aqui. Nossa! Ah! Nossa! Cara, esse jogo é muito complicado. Nossa, velho. É muito complicado. Ele tá lá em cima, hein. Ai. Ai, ai, ai. Porra, velho. Agora eu pego, agora eu pego, agora eu pego. Agora eu te pego. Ah, filho da puta. Nossa, tanto que eu levei ele, mano. Pô, ficou um carro aqui zoado, hein. Ele vai cair, ele vai cair. Caiu. Caiu? Não, caiu não, viu. Ah, no mesmo lugar onde eu fiquei. Filha da mãe, o cara me rampou, velho. Agora eu te pego, filho da puta. Agora eu te pego. Nossa! Caracou. Boa. Acabou, acabou? Boa, Prost. Caraca. Só um pouquinho ali. Ah, é complicado pra quem tá no pallet aqui. É, porra. É muito ruim ficar no pallet, cara. Bora, eu vou atropelar. Vamos me apresentar. Eu vou destruir essa merda. Eita, tá com sangue no zói? Opa. Ah, aqui tem uma bazuca que mira automático, mas não sei se ela serve pra mim. Ah, não é mirar automático. Ah, os caras vêm do lugar. Ó, ó, ó o bug, ó. Ó, ó, ó. Fica lá pros caras. Ó a sessão de bug. Ó lá, ó. Os dois não estão vindo. Os dois não estão vindo. O branco tá... É o branco? É o branco? Ô, louco. Alguém já mandou uma ali, hein? Toma! Ah, tomei, velho. Tomei. Nossa! Ah, puta puta. O DJ me esmagou. Puta que pariu. Ah, que filha da... O amarelinho foi em cima. Velho, as bombas fez ele... O carro veio pra cima. Só tem mais um? Não, tem muito. Não, tem mó galera lá em cima, velho. Eu vou rir. Caralho, o Vessante matou. Mais um. Tem três. Tem três só. Eita porra. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Ah, esse vai morrer. Caraca. Não faz aqui, o arrombado. O cara não tinha batido em mim pra se fuder. Vai, Didi. É a sua vez de brilhar, querido. Ai, Didi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, mó delay. Depois que eu falei duas horas. Ai, ai, ai. Olha isso, cara. Olha isso. Derrubou, derrubou. Nossa senhora. Tá maluco. Ah, ele tá vivo. Tá vivo. Ih, terminou de morrer. Ele caiu em cima do carro e não morreu, mano. Pudeu, Didi. Ai, 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 ai. Cacete. Fumou, Didi? Já era? Já era? Didi, Didi, rola, rola. Rola. Não dá pra rolar mais daqui, cara. Eu não acertei? Caralho. Didi, pega uma plataforma sozinha e fica só nela. Os caras não vão acertar não, velho. Eita, cara. Ai, toma essa. Didi não morre, cara. É até que venceu. Caralho, Didi. Mod menu, né, cara? Mod menu. Conta, conta comprada. Tá pensando o quê? Ah, acho que dá pra pular do outro lado, hein? Vai com o Didi. 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 Eita. Como assim, cara? Caiu com susto. Oxi. Oxi. Pra mim você morreu de susto. É, pra mim também. Do nada ele morreu. A gente pegou a plataforma e do nada ela sumiu ali e eu caí. Não tem sentido nenhum isso. Ela tava... Podia ser um dos daqueles últimos carros da atualização que é blindado, mas... Explodir mais fácil, né, cara? É, Didi. Demora muito, tem que dar 15 bazucadas nessa porra pra explodir. Vamos lá, hein. É quatro tiros de RPG nessa merda, não é? É. Ali é de frente, pode ir. Eu vou depois. Eita. Ah, foi muito rápido. Ai, 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 ai. Boa, vai cross, vai cross. Caralho, quebramos tudo. Já foi geral, já. Quebramos a porra toda, velho. Ai, nossa senhora. Já foi pra cá do caralho também. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu. É meu. Ah, mano. Ah, tá muito devagar, cara. Eita, parei aqui em cima. Nossa, quebrou tudo. Caraca. O negócio é vir dois de frente e se bater. Já era. Já era, já era. Caiu o último, caiu. Acabou. Aí, ó. Peguei. Não peguei não. Tem um lá, tem um lá ainda. Caiu, caiu, caiu. Caiu, ó. Já era. Eu caí em cima do cara, velho. O cara virou patê. Tá maluco. Muito rápido. Muito rápido. Nossa senhora. Boa, boa. Vê então, vê, vê se vai dar certo isso aí. Vê se vai dar certo. Mas ali em cima não dá pra faltar muito, né? Em cima. Do, do, das madeiras ali. Não, se a gente mirar todo mundo na mesma hora, no mesmo cara, a gente mata ele lá. É, a gente mata ele numa rajada só, entendeu? É bem verdade isso aí, né? Bora, hein? Vamo, vamo focar não, hein? Bora. O DJ, qual a cor do seu carro, DJ? Né? Pra gente não atirar nele, entendeu? Entendi. Vamo, pra que lado a gente olha? Vamo olhar pra esse aqui, ó. Vamo todo mundo olhar pra esse aqui, ó. Pra esse aqui, ó. Pra esse aqui, ó. Pra esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O branco, o branco, o branco. O branco, o branco. Foca nele. Vai, 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 vai. Ih, vem, 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 vem. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ah, eu não ri, mano. Não, nossa. Wesley caiu em cima de mim, cara. Ai, é em cima de mim, cara. Ai, caralho. Nossa. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesuszinho. Toca não, toca não. Jesuszinho, Jesuszinho. Jesuszinho. Olha, eles tão vindo por aqui, ó. Não sei qual lado, mano. Tô, eu tô meio cheio aqui, caralho. As costas... Uh! Tem ninguém nas costas, Trois. Mila pra frente. Vamos mila pra frente. Tô, tá tranquilo. Tô de mão, parece. a minha voz eu tô olhando as costas de nada e oi o próximo nível ele deu uma rolada nas costas ai meu deus do céu tem bastante plataforma ai eita nois e o outro lado esse fudeu caralho ai ai quase a bola da plataforma gente do céu do outro lado do outro lado para de rolar um pouco daqui a pouco vai cair rolando as costas as costas ai meu deus do céu ah mano quem fica na plataforma é muita desvantagem caiu 2 vamo lá ai carrinho agora eita essa é a terceira ou é a quarta? é a terceira de vocês ai ai eu vou por ultimo deixa o cara ali na frente também eu vou então eu já to indo eu também tomei bora foi 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 para aqui em cima linda 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 também boa 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 caralho caralho eu to fudido aqui já tem um pedacinho de terra aqui para dizer que é mesmo rapaz olha direitinho agora em caralho ahhh me matou putz nossa a gente conseguiu eu bati num carro e ele caiu lá em cima toma cavaco não 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 é o seguinte hein nosso time é o governo e a gente tem que tirar a terra deles bora 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 essas então tem quantos lá em cima ai caraca bora caramba morrei lá em cima eu to vendo um moleque que tem o level 7 vamos la esse é o mestre esse joga muito DTA aí muita Heist Muita haste, muita haste, com o multilouco ali tentando pôr o físico no meu melhor, mané. Mas não dá não. Ah, nem passaram porque é tipo 7 mil. Nem se ele tivesse trocado realmente no início do jogo, lá no Play 3, não teria chegado 7 mil. Se o cara tivesse todo um haste, todo dia, sem parar, sem dormir, sem comer, se não conseguisse. Não conseguia. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Nossa! Pegou, pegou. Ah, sobreviveu, moleque, que isso. Ah, sério? Nossa, mandou uma piruleta azul. Ai, caramba, eu tirei o cabelo, pintei o cabelo dele. Ó, acertou em cheiro nenhum. Acertou em mil, filho da puta. É. É. Nossa! Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Tá morto ali no chão. Boa. Sobrou só o presuntinho. É, mas quem começou atacando? Foi a gente? Foi a gente. A gente vai ganhar. Não, foi o DJ. Ai, fodeu. 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 Tá quanto? Acareta 3x3? É isso? Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar pular. Vamos tentar pular da plataforma. A gente vai morrer e vai acabar com o jogo em dois minutos. É, não. Que ideia, que ideia é essa? Mano, pra isso acontecer, você tem que cair em cima do carro, sei lá, descer junto com o carro. Não, eu sei o lugarzinho que tem que cair. Tem tipo uma barraquinha ali embaixo, tem que cair em cima dela. É o que você prendeu. Então vai lá, então vai lá, Didi. A gente tá aqui torcendo por você. Eu tô aqui na torcida, Didi. Eu tô aqui na torcida, Didi. Vai lá. Eu sou o herói, eu sou o herói. Vamos ver se o herói é. Vamos ver se o herói é a merda. Só que pega a bazuca antes de ir, Didi. Cadê o Didi? Vai, Didi. Eu quero ver. É muito longe onde eu caí. Não, deixa quieto. Meu Deus. Quer ver se esse hell? Ai o medo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. opportunities com conta do risco Mutfest. Opa, acertei de novo. Eu não estou aqui. Levanta, 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 Levanta. Ai, ai. Ai, eu me matei, velho. Ali, Deus. Todo mundo sobrevendores aqui, velho. Meu Deus. Eu sei que eu ali, não veio? Dedo ver. Pera. eller clerk da casa. Merda ali. Ai caralho, ai caralho, ai caralho. Fix up mitä duro, ai, ae, aeing. Eu também te acertei, DJ, eu me matei em você. É. Nossa! Eita! Ai, tomei também. Ai, o cara nosso caiu, viu? Foi tu cavalo? Foi. Vai, 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 vai pra escada, vai pra escada, vai pra escada, vai pra escada. Não, eu acho que eu vou ficar na rampa ali, eu rolei e fiquei vivo aqui em cima. Vai lá! Nossa! Ai, caralho, velho, não tá sobrando nada pra falar que eu tenho um pedaço de terra. Ó, o cavalo tá... Ferrou. Tomou. Nossa! O cavalo roubou e caiu. Essa eu vi vindo. Puta vida. Caralho, velho. Ele é melhor. Acabou já? Caralho! Caralho! Ganhei! Eu quero ver no dinheiro. Porque a Rockstar sempre rouba, eu quero saber onde é que tá meu dinheiro aqui na aposta. Eu ganhei 23 mil. Eu ganhei 23 mil também. A Rockstar sempre rouba? Vai pra Dilma? 5 mil, como é que pode? Vai pra Dilma? É, vai pra Dilma. Não, agora vai pro Temer, né? A Dilma agora não tem nem aposentadoria. Ah, eu vou. É só pra falar que é dela. Cuidado dela, gente. Valeu, gente. Bom dia. Tchau. Tchau. Obrigado.